Xun Wei. Venha. Eu também fiz. Todos na vilã. Todos morreram. Estados todos morreram. Eu devo vingá-los. Eu não quero fazer isso. Mas não sei se... Não sei se vou voltar. Por favor, D'Amico. Vão embora. Eu não quero mais você. Vá. Vá embora. Rege por mim. Eu devo matar aquele doente. Eu não quero mais. Cuidado! Meiling, sua vida não importa. Você passou a vida lutando por outros. Isso significa alguma coisa. Ajoelhe-se e implore. Talvez eu a poupe. Não é isso que eu quero. Se eu pudesse escolher, eu mataria. Como ousa! Meiling! 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 Majestade, eu estou feliz em poder morrer... por você. Meiling! Meiling! Irmão, você ama suas mulheres, então...